Você está entediado? Tome uma nova porção de pegadinhas novas. Creme dental em um pão doce. Mermes em uma maçã. E um cheiro de cebola em um pacote de M&M's. Assiste e trole seus amigos. Uma maçã mágica para a branca de neve? Não! É uma maçã para trolar seus amigos. Ferva a massa de urso de corte curto em forma de grandes gãos de arroz. Coloque em um prato. Deixe secar. Use um marcador de alimentos preto para transformar a massa em larvas. Desenhe um ponto distinto nas extremidades. Prepare uma maçã. Corte. Coloque as larvas. Coloque palitos dentro para colar o topo. Vire o tronco da maçã para baixo. Vamos fazer um lanche leve. Eu não deixo minha amiga morder a maçã, pois ela pode ser picada com palito de dente. Eu cortei ao meio. Parece uma casa de larva dentro. Eu mordo a maçã, mas minha amiga desmaia. Ela é tão sensível. Ei, branca de neve, acorde! Se minha amiga gosta tanto de frutas e verduras, ela está pronta para comê-las com vermes dentro. Eu lhe darei um pimentão especial. Molde uma bala branca em um verme. Pressione o palito de dentes pelo corpo para obter anéis diferenciados. Adicione os olhos e uma cauda com corante preto. Coloque os vermes na geladeira para esfriar. Enquanto isso, faça um lar para eles. Corte o caule de um grande pimentão. Remova o núcleo. Coloque os vermes dentro. Coloque o caule de volta. Corte o pimentão diante dos olhos da sua amiga. Tire o topo. Quem está dentro? Oi, bebês! Pegue uma minhoca e come enquanto sua amiga está observando incrédula. Uau! Medonho! Por outro lado, você pode fazer uma selfie legal e obter a reputação de um comedor de vermes destemido. Vale a pena tentar. Os doces desse M&M tem um cheiro estranho. É uma nova variação de recheio de cebola? Corte uma cebola ao meio. Pegue alguns M&M's e espalhe todo o suco da cebola. Coloque os doces de volta no pacote. Abre o pacote de M&M's e sirva sua amiga. Ela me parece feliz em provar um novo recheio de cebola. Eu fingo comer os doces, mas os coloco no meu bolso. Ah, ela parece adivinhar meu truque. Eu deveria fugir. Você gosta de tomar café para viagem? Tenha cuidado com um copo. Recorte o fundo de um copo de papel. Cubra a parte superior com um pedaço de plástico e pressione para afundar. Derrame um pouco de água. Coloque a tampa. Corte o excesso. Minha amiga abre o café. Opa! Cachoeira! Ah, sim! Nossas pegadinhas parecem ser uma fonte inesgotável de diversão. Sua amiga ficou entediada? Divide-se com seu fidget spinner. Tire a tampa. Esprema alguma cola quente sobre a roldana. Coloque a tampa de volta. Minha amiga olha para cima do meu ombro para ler minhas mensagens. Deixa eu usar o meu fidget spinner para se divertir. Ih, tem algo errado! Não gira tão rápido quanto deveria. No entanto, ela tenta. Se a paciência não estiver no topo da lista de forças da sua amiga, essa brincadeira vai se encaixar perfeitamente para ela. Mas primeiro, faça o melhor para conseguir seu telefone. Vamos precisar de muitos elásticos coloridos. Você pode cortar balões para conseguir alguns. Cole as bandas no seu celular. Quanto mais emaranhados estiverem, melhor. Coloque o telefone no bolso. Ela tira ele. O que é isso? Uma capa de telefone de borracha dupla face? Não é engraçado. Quem vai soltar isso, eu me pergunto. Eu sei bem quem. Eu vou fazer uma sobremesa muito especial para minha amiga. Vamos precisar de pão doce. E pasta de dentes para criança com menos de 3 anos de idade, pois é seguro de engolir. Esprema a pasta em um copo. Corte a ponta de uma seringa grande. Sugue a pasta de dente. Coloque os pães e ejete o recheio em comum. Hummm, delicioso! Sirva sua amiga com a massa. Morda uma bolinha de creme e deixe sua amiga pegar a de pasta. Pobre garota! Parece que ela acidentalmente escovou os dentes. Ok, eu tenho um Sprite especial para combinar com o pão. Coloque Sprite em um copo. Coloque enxaguante bucal. Adicione Sprite para encher a garrafa. Sirva sua amiga. Ela vai pegar uma bebida. Ela toma um gole. É melhor você fugir. Ela se levanta rapidamente e corre para cuspir. Você sabia que os cotonetes podem ser doces? Pegue o algodão do cotonete. Abra um pacote de algodão doce e coloque na ponta em vez do normal. Coloque os cotonetes doces na caixa. Minha amiga pega um cotonete para corrigir a maquiagem. Eu pego o meu e começo a mastigar. Ela tenta repetir o meu truque, mas o algodão comum não pode se transformar no doce. Que tal um lanche? Pegue uma cola e espalhe no seu pão. Remova a cola bastão. Limpe o suporte. Monte o recipiente e incha com manteiga. Limpe o excesso com um guardanapo de papel. O bastão de manteiga está pronto. Minha amiga está tomando chá. Eu abro meu bastão de manteiga e coloco no meu pão. Ela parece desnorteada. Eu dou a ela para provar. Essa cola não pode grudar, mas pode deixar seu sanduíche mais saboroso. Eu tenho um estojo perfeito para brincar com a minha amiga. Vamos precisar de um estojo com um fecho de velcro. Prenda com uma abraçadeira de cabo. Corte a ponta enfiando a trava sobre o laço. Dê para sua amiga. Ela tenta abrir em vão. Esse super nó só pode ser cortado. Eu tenho um lápis de cera incrível. Remova as etiquetas no lápis de cera. Corte a parte superior e inferior. Junte elas com o arame. Aqueça a extremidade do arame acima da chama e coloque no recorte de cera. Coloque o lápis da mesma cor em água quente. Remova a etiqueta sem rasgar ou cortar. Quando o papel estiver seco, enrole em torno do arame com a ponta de cera. Cole a borda. Dê um lápis de cera especial para sua amiga. O que aconteceu? Está quebrando nas mãos dela. E o outro novamente. O que é de errado com esses lápis de cera? Eles são mais frágeis do que vidro. Uma laranja saborosa pode animá-la. Eu vou trolar minha amiga com uma salgada. Despeje água com sal para fazer uma solução saturada. Suque na seringa e enche uma laranja. Eu descasco a laranja e sirvo minha amiga. Ela morde um pedaço doce. É realmente doce? Parece que é. Ela comeu sem fazer caretas. Será que eu peguei a laranja errada? Eu deveria provar também. Oh, Deus! Que coisa horrível! Sabor azedo e salgado é nojento. Eu me trolei. Meu batom vai terminar. Eu preciso de um pincel. Eu posso pedir a minha amiga para dar pra mim. Esfregue o pincel de lábios contra o dente de alho. Minha amiga me dá o seu pincel. Eu tento aplicar meu batom. O que é esse cheiro? Parece alho. Como se eu fosse lutar contra vampiros. Esse cheiro não fará apenas vampiros, mas também as outras pessoas correrem de mim. Tente esse truque engraçado quando andar com a sua amiga. Cole um pedaço de pelúcia com cola quente para moldar o rabinho. Enquanto sua amiga está olhando para longe, prenda a cauda do seu sapato. Uau! Uma besta fofinha! Acaricie sua perna com o rabo. Ela está com medo. Ela não consegue entender quem está fazendo isso. Repita o truque de novo e de novo. É um gato? Ou outro animal? Ou é minha querida amiga me trolando? O que pode ser melhor que uma suculenta tangerina? Pegue uma tangerina e corante vermelho dissolvido em água. Puxe a coloração em uma seringa. Fure a tangerina para colorir dentro dela. Limpe o excesso. Minha amiga descasca sua tangerina. O que há de errado com ela? Algumas manchas vermelhas. Não parece comestível. É geneticamente modificada? Eu não iria comer uma coisa dessas. Quais pegadinhas você mais gostou? Um copo de café sem fundo? Uma laranja salgada? Ou manteiga em uma cola? Escreva sobre a melhor em seus comentários. Dê um joinha e assine o nosso canal. Clique no sino para ouvir quando uma nova compilação de pegadinhas aparecer. Tchau. 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 Tchau.